Pessoal, aqui é o Rodrigo, eu estou aqui mais uma vez para dar uma dica bem legal aí para vocês e a dica de hoje é um macete, tem algumas pessoas aí perguntando como é que faz para engordar uma galinha e eu tenho um macete aí que eu aprendi através da Embrapa e eu botei na prática né pessoal usei na prática e funcionou bem, para as aves pequenas não é legal não porque os pintinhos pequenos assim franguinho é bom você dá um alimento que desenvolva o crescimento dele né isso é para aves que você falta um mês para vender ou para consumir você fazendo isso você vai obter um resultado legal então eu vou mostrar aí para vocês na prática aí como é que eu faço pessoal aqui eu vou demonstrar aqui uma pequena quantidade para vocês mas você pode fazer aí em quantidades maiores é eu recomendo que você coloca no mesmo dia ou no máximo dois dias que você for dar o alimento para a ave porque é vamos usar o que você vai usar normalmente o alimento que você dá para sua ave aqui tem um pouco de quirela né quirela fina é uso esse aqui eu não uso eu vou usar apenas para demonstrar só que eu uso milho triturado né pessoal óleo de soja e a ração se é para engordar de preferência você usa uma ração de engorda ou qualquer quantidade você vai decidir a quantidade uma ração de engorda e também é milho triturado ou alguma coisa do tipo para só a ração também né às vezes sai caro e esse macete aqui eu aprendi para fazer uma ração de engorda na ração de engorda na ração de engorda usa milho triturado a soja o óleo e sal né aí você vai fazer do seu gosto levando o óleo já é um bom começo porque se uma pessoa pessoal que com muita coisa gordurosa você vai perceber que essa pessoa engorda muito uma pessoa obesa é uma pessoa que come muito com muita comida gordurosa a mesma coisa é a ave se a ela vai comer essa gordura e ela vai obter um ganho de peso maior tem gente pessoal que fala que óleo faz mal faz mal para galinha né eu já vi falar aí óleo usado também óleo usado eu vi dizendo que dá gogo mas na prática eu não sei só que isso aqui eu aprendi na embrapa é através da embrapa então eles não iam indicar uma coisa que ia fazer mal para as as suas aves isso aqui pessoal usa um bom tempo só que eu uso eu uso apenas um mês antes de vender ou abater a ave que não adianta você tá engordando uma ave engordando e aguardando é que ela fica ali não você vai deixar ela para alcançar um crescimento legal e você quiser engordar você usa isso senão você vai gastar muito também e não adiantar porque um franguinho pequeno que não tá nem perto da bater em três meses você não não vai usar isso é o caipira eu me refiro caipira é que não vai ter resultado que esse frango vai engordar e não vai tá bom de abater então é bom as aves um mês antes um mês e meio no máximo antes de abater então vai ser assim pessoal aqui eu vou demonstrar um pouco de fubá quirela fina eu vou botar um pouco de ração só para demonstrar aqui a ração do crescimento é pessoal vou demonstrar vou fazer uma mistura aqui fazer uma mistura o óleo pessoal o óleo eu não uso óleo usado tipo óleo de fritura essas coisas que dizem que dá gobo dizem eu não sei que eu não uso não eu uso óleo normal aqui da latinha e qual é o ponto pessoal você não vai colocar muito óleo para ficar aquele negócio estranho aquela negócio aquela coisa grudenta o ponto do óleo é o seguinte a vela gosta de um andar cuidar se você colocar é um milho triturado aí para suas aves elas vão comer certo se você umedecer com um pouco de água ou alguma coisa do tipo que o meio dessa ração elas vão comer muito pessoal elas vão gostar muito disso né então aqui ó né eu exagerei um pouco no óleo mas é assim ó esse óleo que eu coloquei aqui dá para bastante né aqui o que eu vou fazer eu vou botar mais um pouco de ração e um pouco de fubá aí pessoal coloquei muito óleo então você vai o que você vai acrescentar um pouco disso e alguma coisa de ração ou o que for né o ideal é você colocando aos poucos e vendo no ponto não é para ficar essa coisa molhada demais você vai perceber que a ração vai ficar um pouco escura é seja o que você colocar vai ficar que negócio de fosse água e o ideal que você consuma de pessoas a conseguir isso aqui no máximo dois dias porque tá aqui ó tá bem molhado se eu deixar para dar daqui a umas 10 horas não vai tá molhado assim porque o fubá e a ração eles vão sugar o óleo então vai ficar que negócio ressecada não vai ficar úmido do jeito que a galinha gosta se eu der isso aqui para galinha seco ela vai comer de uma forma se eu der do jeito que tá aqui elas vão comer muito bem pessoal elas vão voar em cima vão se matar para poder comer que elas gostam muito dessa é elas engolam com mais facilidade tem mais facilidade para comer então elas gostam muito e vai engordar muito as suas aves o resultado não é de um dia para o outro né mas é muito diferente da ração limpa né você aí que que não dá ração de engorda para suas aves se você usar esse aqui no milho triturado ou alguma coisa tipo vai dar um resultado bem 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 satisfatório é para quem usa ração de engorda né quiser usar só ração tudo bem mas quiser colocar um milho triturado ração e já era pessoal e é isso aqui o macete eu já é na prática isso aqui eu não tô ensinando uma coisa que eu não uso né eu não vou ensinar para vocês uma coisa que eu nunca usei que aí é um negócio se colar colou não isso aqui eu uso né de preferência a ave presa que a ave solta ela vai queimar essa caloria toda então não vai gerar muita gordura né que é o caso da galinha caipira aqui que eu crio solta né às vezes quando eu quero bater uma galinha eu separo algumas para vender eu prendo né que se deixar solta ela vai comer vai ficar vai criar calor isso aqui vai gerar muita caloria para galinha e ela vai engordar só que se ela tiver solta andando muito ela vai queimar muita caloria aí essa caloria aqui eu gerar gordura vai ser queimado então vai gerar menos gordura o resultado vai ser mais lento é mais a galinha presa isso aqui vai em um mês você vai ter um resultado muito satisfatório pessoal então é isso pessoal é espero que eu tenha ajudado vocês aí e esse macete aqui funcionou para mim é uma coisa que eu uso aqui dá certo as galinhas assim no dia a dia eu não uso porque quando eu coloco a ração eu coloco para todos de uma vez só então tem franguinhos no meio às vezes tem até algum pitinho que eu deixe solto um pouquinho então eu não quero que eles comam é apenas a galinha que eu quero abater ou para venda para vender já gordinha então é isso pessoal eu queria ressaltar aqui também no final do vídeo é a galinha quando é tratada dessa maneira que eu mostrei ela vai ganhar um grande ela vai ganhar muito peso e uma vantagem também é que ela vai criar muita banha também e essa banha ela é usada para preparar a galinha caipira a galinha caipira pessoal você não tira a banha dela depois que mata ela para poder ir para a panela o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como preparar a galinha caipira da maneira tradicional a galinha caipira é comum tem o caipirão o caipirão já é uma carne mais mole então é preparada com 3, 4 meses então já é uma carne mais mole parecida com a de granja a esse método talvez não funcione mas a galinha caipira comum vocês vão aprender aí passo a passo como é que prepara uma galinha ficar bem saborosa ficar aquela galinha tradicional pessoal então eu agradeço muito aí por assistir o vídeo comentar comenta compartilha qualquer dúvida aí de vídeo qualquer coisa e vocês quiserem tirar dúvida só deixar nos comentários eu vou estar ajudando aí mano da maneira da melhor maneira possível pessoal é aqui tem duas galinhas que estão chocando já eu vou mostrar essa preta aqui com o ovo azul essa preta aqui ela tá chocando também é de ovo azul é pescoço pelado pessoal é tudo com aquele galo né então valeu aí e até o próximo vídeo pessoal e aí